Olá galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle automação, sou o fundador aqui no grupo DAP Engenharia. Pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho para vocês aí da instalação em campo da plataforma flutuante, tá? Mas antes de iniciarmos esse assunto, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like aí e ativando os sininhos, tá? Sininho de notificação aí, porque toda terça e toda quinta tem vídeo novo. Na terça tem uma dica técnica para facilitar o seu cotidiano profissional, né? E na quinta tem um vídeo sobre o assunto na íntegra, falando a respeito aí, vamos ter automação, engenharia civil, vamos ter uma série de empreendedorismo, né? Vai ter muita coisa legal aqui. Vamos lá? Vamos ver então como ficou a instalação em campo da plataforma flutuante. Vamos junto! Galera, para a instalação em campo, né? A palavra-chave, como nós já vimos aí no canal, é o planejamento, certo? Então, se você vai para instalar, fazer essa instalação agora pós-fabricação, né? E galvanização da plataforma, nós vamos entrar na instalação em campo. Essa instalação em campo, eu já tenho que fazer um outro planejamento. Eu tive o planejamento de fabricação lá atrás e agora eu tenho o planejamento de instalação em campo, né? Envolve materiais, insumos, mão de obra, certo? E algumas coisas relacionadas a pessoas, como em muitos projetos se envolve aí estadia, alimentação, né? O transporte, eu tenho a minha mobilização, porque agora eu não estou dentro da minha fábrica aqui. Eu tenho a minha mobilização. O que eu vou levar nessa mobilização? Ferramentas, materiais, né? Todos os insumos, os equipamentos, máquinas de solda, equipamentos de corte, dobra e tudo que eu precisar em campo, né? Eu tenho que fazer aí, o meu planejamento tem que gerar um checklist para o meu pessoal aí de almoxarifado estar separando materiais, ferramentas e insumos, certo? E aí a mão de obra, já fazer essa mobilização, disponibilidade de mão de obra para campo e começar a execução aí em campo, certo? O planejamento, né? Ele vai prever aí ou predizer algumas adversidades que você vai encontrar em campo. Então, se você tem um equipamento muito grande, como a plataforma flutuante que tem vigas, né? Vigas W de 300, é bem complicado fazer uma furação na furadeira manual. Então, eu já tenho que prever que eu vou ter que levar uma furadeira de base magnética para fazer essa furação. Senão, vai ficar bem complicado, não vou ter qualidade na minha furação, vou danificar a minha broca, certo? E vou causar um certo estresse na mão de obra, no corpo técnico, porque eu não vou conseguir executar com excelência essa furação. Então, quando o planejamento já faz todo o seu trabalho, ele já prevê essas ferramentas e equipamentos para não ter esse tipo de problema em campo. É claro, pessoal, que sempre tem, previstos acontecem, mas você tem que ter uma equipe, você tem que confiar na sua equipe e ter um corpo técnico muito bom para lidar o dia a dia com esses tipos de problemas. Galera, a instalação em campo, ela não é menos importante que a fabricação. Na verdade, é agora que nós vamos ver a montagem física ali, no ambiente que ele vai trabalhar, certo? Essa é a instalação em campo. Então, o que acontece? Nós temos que prezar muito pela qualidade da instalação em campo, né? Essa qualidade, nós já temos ela na modelagem, certo? Se vocês lembrarem um pouco ou irem aqui no vídeo aí da modelagem 3D de instalação, vocês vão ver ali a sequência de instalação. Tem toda uma sequência e alguns procedimentos de montagem em campo, né? Nós temos os ajustes, né? Temos como é uma situação galvanizada, não tem mais solda, tá, pessoal? Agora não tem mais solda. O que tem é montagem com parafuso, alguma furação, algum tipo de ajuste assim, bem pequeno. Esse projeto, como ele é galvanizado a fogo, ele tem essa peculiaridade de não ter mais solda lá em campo, tá? Agora não tem mais solda. Então, o que acontece? Nós começamos essa montagem, fizemos toda ela, né? O guindaste veio, fez o içamento. Então, nós fizemos todo esse trabalho, né? Tivemos a mobilização de ferramentas e tudo mais. Fizemos o trabalho, executamos e prezamos também pela qualidade. Sempre pela qualidade e eficiência do equipamento. Ao final, nós fazemos um checklist aí, tem que estar tudo de acordo com o projeto e ter o aceite aí do cliente, certo? O aceite do cliente e a satisfação. Na verdade, o pós-venda, o nosso pós-venda começa ali, tá? É o pessoal em campo, terminando o serviço, fazendo a limpeza e organização de obra, né? Fazendo a desmobilização e já fazendo o pós-venda ali, vendo com o cliente se ficou do gosto dele, se há alguma melhora que ele precise, né? Se há algum adendo a fazer da execução e tudo mais. Mas, correu tudo bem, é um projeto muito legal, tá? Vamos ver um pouquinho aí. Tchau, tchau. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Falamos aí, estamos terminando a nossa série de vídeos da Plataforma Flutuante. Falamos de todo o projeto, do início da demanda até a instalação em campo para vocês, para ficar bem didático. E falar sobre assuntos, explicar alguns pontos, né? Trocar a experiência com profissionais. Os profissionais estão vindo até nós, estão querendo ajudar no projeto. É muito legal isso. Eu fico muito feliz. Próximo vídeo agora. Agora, iniciamos uma série de automação muito importante. Vamos ter profissionais aqui espetaculares. Daniel, Alexandre, o Marcelo Branco. Pessoal, pessoal, todos os profissionais estão se mobilizando e vindo ajudar aqui para passar conhecimento para vocês, tá bom? Então, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu joinha, ative os sininhos porque toda terça e toda quinta tem vídeo novo. Na terça tem a dica para facilitar o seu cotidiano. E na quinta tem um vídeo na íntegra aí falando do assunto. Em automação nós vamos falar de instrumentação, vamos falar de inversores e drives, IHM, CLP. E no final vai ter aí os vídeos falando da indústria 4.0, que aí vamos esclarecer vários pontos. Vamos falar em que pé que está a indústria 4.0 aqui no Brasil, tá? E vamos comentar aí e trocar esses insights muito valiosos aí. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima.